Vamos aos destaques do portal Arena Correio de hoje, tá aí. Lesão do Paraibano, de Paraibano elimina Jorge e André na etapa de João Pessoa do Elite 16. Apesar do susto, Jorge tranquilizou os fãs afirmando que a lesão não foi grave, né? E aí deixa eles que ganharam pela quarta vez a etapa de João Pessoa, não participam mais do Elite 16. Luan Lúcio é o segundo reforço para o ataque do Treza em 2025. O atacante tem 27 anos, é natural do Rio de Janeiro e vai para a sua segunda passagem pelo futebol paraibano. Vamos ver mais uma notícia aí. O Souza contrata mais três jogadores e já tem sete reforços para 2025. Meias Diego Viana e Patrick e o atacante Elielton chegam para defender a equipe jurássica na próxima temporada.